Fala aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui direto do Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande. A gente está ventando muito. Eu tive que ir mais cedo e o tempo está começando a virar. Eu vim aqui para curtir com esse tipo de maravilha. Essa aqui é a parte 2, a parte que eu gravei, fazendo a trama. Não fiz nenhuma narração. Agora essa aqui eu estou fazendo a narração e mostrando aqui esse belo mirante. O parque é pouco conhecido, porém, belo. E vou adiantando para vocês, a entrada é de graça, gente. É de graça, de graça, de graça, de graça, gente. Não paga absolutamente nada. Estou aqui me equilibrando. A gente vai ficar, está com tudo, gente. E pelo jeito vai vir chuva, hein. Vendaval aí, bonito. Gente, vai ficar com chuva. E vem chuva com a gente aí. Hoje é um sábado, gente. Dia 22 de novembro de 21. Vou andar bastante um pouquinho aqui. Realmente... A paz está batendo no vento daqueles bonitos, hein, gente. Olha, meninas, estão aqui tão incomodadas. Olha, meninas, estão aqui tão incomodadas. Olha, gente. Gostei desse garante aqui belíssimo. Olha só, gente. A força do vento. Gente, fria, dura. A trilha aqui, que eu posso dizer para vocês, é... Eu considero nível leve, tá? Do início da trilha, até esse ponto aqui, eu ia mais uma primeira hora. Eu vim devagarinho, tranquilo, tá? Chega um momento ali da trilha que vocês vão observar que tem uma torre e vai ter uma bifurcação. A sua direita ou a sua esquerda e tem uma placa, tá? Vocês dobram a sua direita e vocês vão chegar aqui, né? Uma placa, né? Você vai precisar da torre e vai chegar a esse virante aqui, tá? Gente, está ventando muito, muito, muito medo, gente. Vou virar para lá para ter um panorama. Gente, isso aqui é a riqueza pura, gente. Essa zona oeste aqui, ela é muito rica. Muito rica mesmo, gente. Muito rica. Muito rica. Olha os urbuses aí, sobrevoando aí. Rapaz! Olha só. Certinho, gente. Muito belo, né, gente? Muito belo. Eu estive aqui... Foi em agosto de 2016. Tem quase cinco anos. Então, por ser hoje, dia 22 de maio... Tem quase cinco anos. Muita coisa modificou aqui, gente. Muita coisa modificou. Tem aqueles banquinhos ali. E a prefeitura está para o pessoal... Esse panorama maravilhoso. Tem a própria... As placas, né? A prefeitura indicando que é um parque. Enfim. Estou vendo que o lugar está mais... Mais frequentado. Fantástico, gente. Fantástico. Quem é da zona oeste, Carioca. Quem é da cidade, Rio de Janeiro. Recomendo para vir para cá. Mesmo que seja um fim de mundo, né? Com todo respeito. Bem distante. E pouco conhecido. Esse parque aqui. É um fim de semana.